Você já ficou com homem casado? Não casado com mulher? Fala gente, beleza? Eu sou o Rodrigo Maialado E se você não é inscrito no canal, já se inscreve Que tem uma meta aí de 5 mil inscritos até setembro Que eu não vou realizar, que esse vídeo já tá claro em setembro Mas até o final do ano a gente pode resolver E isso pode conquistar E ser um grande campeão do Senhor Jesus Não pode? Podemos sim, então já se inscreve aí Já deixa o seu like também E é o seguinte, vamos falar de um tema sério Eu já fiquei com um homem heterossexual? Sim E não Eu nem entendi um pouco direito Tá, bom, peraí Antes de eu explicar, vamos só pra um recadinho aqui dos patrocinadores A homossexualidade ou a heterossexualidade não importa Mas se você é casado e traz seu parceiro ou parceira Busque imediatamente um tratamento Homem que sente atração por mulher é heterossexual Homem que sente atração por outro homem é homossexual Homem que sente atração por homens e mulheres é bissexual Homem que não sente atração por nada E vive para servir ao Senhor Glória, glória, aleluia Sou eu Não, tá bom, falando sério agora Existe muito uma fantasia de gays Que querem ficar com homens heterossexuais, né? Isso rola às vezes Mas não foi o meu caso Porque assim, ele era sim casado com uma mulher Mas ele não era heterossexual Porque ele sentia atração por homens e isso aqui Mas ele nunca tinha tido uma relação sexual com outro homem E isso me teitou Seu amor me pegou Me arrependo Me arrependo muito Então, eu não tô dizendo que ele ou qualquer outra pessoa Deva se assumir Tem que sair do armário e falar e bater no peito Não sei o que E se orgulhar do que é, saca? Mas eu acho Que a partir do momento que você tem alguém Que você é casado Você merece respeito a essa pessoa E ninguém é obrigado a estar com ninguém, saca? Então eu acho que, tipo Você tem que ser sincero O máximo possível Se você diz que ama essa pessoa Seja sincero com ela O que pode acontecer É a pessoa não te aceitar Mas se ela não te aceitar Deixa ela ir embora Deixa ele ser feliz E buscar uma felicidade, sabe? E você também Você vai poder fazer isso Você vai poder buscar a sua felicidade Você vai poder buscar o seu caminho, saca? Alguém que te aceite sendo bissexual, entendeu? Sabe o que isso me fez mal? Porque eu fiquei imaginando a esposa dele Tipo, em casa, de repente No fim do dia Esperando ele pro jantar Com a família, não sei o que E ele tava, tipo Não só atraindo ela Mas com outro cara, sabe? E eu não sei Eu só acho que eu tive um pouco de bom senso Talvez o bom senso que eu gostaria que a pessoa tivesse tido Não sei Mas isso me fez muito mal E me fez prometer pra mim mesmo Que eu nunca mais ia ficar com alguém Que tivesse uma relação com outra pessoa E que essa outra pessoa não soubesse É claro, né? Que não fosse de comum acordo entre eles Isso Tá, beleza Aí você não tá mais caro O cara não quer mais Procurou? Procurou sim Bom, é isso Eu acho que ninguém nasceu dono de ninguém E eu acho que desde que seja saudável Pra relação, pro casal Que seja com o sentimento de ambas as partes Eu acho que tá tudo liberado Você precisa fazer uma coisa pra comentar a sua relação Vai ser legal Porque, ah, ele gosta Eu não quero que ele faça pra ele se sentir bem Ou ela gosta Ou vice-versa Eu acho que tudo ok Mas eu acho que tem que ter o respeito em primeiro lugar, saca? Porque fora isso A gente acaba questionando um pouco o caráter da pessoa também, né, meu? Mas enfim, eu tô compartilhando isso aqui com vocês Por quê? É lógico que eu não vou expor ninguém Mas... Isso foi um exemplo pra mim Do que eu não quero pra minha vida Vendo pelos dois ângulos Pelos dois lados, né? Tipo, estando como o outro Que horrível, galera E a pessoa, tipo Eu não gostaria de estar no lugar dela E nem quero estar mais do lugar que eu estive, sabe? Tipo, foi uma vez Não foi uma relação Não tive nem nada Mas eu me senti mal Não achei legal Ah, enfim Isso é uma coisa minha Você já viveu alguma coisa assim, do tipo? Porque tem muita gente que fala aquele negócio também de Ah, mas você não é o namorado Não tem nada a ver com isso É ele que deve respeito Não faça pros outros o que você não quer que faça com você, né? Então, não é legal A gente sabe como tá certo Bom, pelo menos é a minha opinião Sei lá o que você acha Põe aqui embaixo E se você também nunca passou por isso O que você acha disso daí? Gente Beijo Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau